Tem que acreditar É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase E o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar se perder A luz do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano, desempregado, viciado e sabunda Falou do inferno, irmão, falo do são Então, falo da rua que pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Isabel, satreta e falso, neão A ambição é como um véu que segue um sermão Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje a ébrio, louco, mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebob enquanto vou, cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Me chegou e me preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, é desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o seu É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá, trancafiado Ele sonha na dieta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no box ou no pau Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que se o maluco não explodou 500 anos de Brasil e o Brasil, aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o barrado, farinhado, armado e mais um povo Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chavé Porque o sonho de vários não quebrar É abrir o boteco, ser empresário não dá Estudar, nem pensar, tem que trancar, irritar Os irmãos sustentados e criminosos aqui É meio estético, é tudo sábio Não é simplesmente esquematático Sua instinto ou consciência Não tem opção ou a merda da sobrevivência Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça verde e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam e baralham As patas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si, o que sobra é do outro E nem o sol que aquece, mas também apotrece esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Empresa à toa, sonhando com uma vida boa A vida boa e o futuro pega E se firmou, falou, quem não ganhou? O jogo entrega mais uma queda De quinze milhões Da mais rica, metrópole e suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas, favores Se esquivando, é de noite de medo e horrores Qual é a fita, a treta, a cena São pra criar inimigo desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por carinho Enfim, quero vencer sem filantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra ou na paz Se for um só Glória pode... Depois de querer demais Essa vitória aqui no qual é o céu A gente tem um terceiro marco E o poder de si O estado de palco a estrada E aqui... E aqui, 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 aqui E aqui, 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 aqui E aqui, 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 aqui... O professor, o homem do Avas, o nosso pessoal, o professor sempre maravilhoso, e ajudar o trabalho daquele período, para a minha entrevista, a vida, o gigante, o professor só apresente, hoje, e agradecendo o que a gente trabalha com a gente, galera, o Avas, o Avas, o Avas, o Avas, o Brasil, o Brasil, o Brasil. E é o Marxo, e é o Marxo! E aí a campaninha, a campaninha é sempre sentada em esforço. O ícone, o ícone, o racismo, o ícone. E aí a campaninha é sempre sentada em um dos carros. Da sexta até nove, o arroz fica a vida até acabar. Também, a unidade é o caminho que desce a desculpa e as alturas. Uau! A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega! Amor, amor, amor!